A colisão envolvendo Massaveiro e esta motocicleta foi registrada no início da tarde desta segunda-feira entre as ruas Araribóia e Tocantins, no centro de Pato Branco. Uma ambulância do SEAT socorreu motociclista que sofreu ferimentos ao cair com a moto. No carro, ninguém ficou ferido. A vítima foi encaminhada para atendimento médico pelos bombeiros.